Quieram me contar que você não me quer E que você está pensando em me deixar Não me interessa se é verdade ou não Porque só me interessa você Se for verdade, então o que posso fazer? Terei de suportar a dor e até chorar Mas não me interessa se é verdade ou não Porque só me interessa você Se um dia ainda você lembrar que existe alguém Que sofreu tanto só por te querer tão bem Volte então querida, darei a minha vida Pensando em você estarei também Vieram me contar que você não me quer E que você está pensando em me deixar Não me interessa se é verdade ou não Porque só me interessa você Se for verdade, então o que posso fazer? Terei de suportar a dor e até chorar Não me interessa se é verdade ou não Porque só me interessa você Terei de suportar a dor e até chorar